Olá, eu sou Renata Faes e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquela massa de bolo de chocolate bem escurinha. Sabe aquela massa bem pretinha de confeitaria assim que você fala como é que fica tão escurinha? É essa que eu vou ensinar para vocês e de um jeito muito fácil. Vamos lá então conferir essa delícia. Para essa massa eu vou utilizar 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, uma xícara e meia de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, mas se você quiser usar o açúcar cristal tudo bem. Uma xícara de cacau em pó, tem que ser o cacau em pó se você quiser que a sua massa fique bem pretinha. Uma colher das de sopa de fermento em pó para bolo E uma colher das de sopa de bicarbonato de sódio Uma xícara das de chá de água quente O modo de preparo é muito simples, eu vou fazer tudo em uma tigela, mas quem gostar ou preferir pode fazer sim no liquidificador. Eu acrescento os ovos O óleo O açúcar E o cacau em pó Mexo muito bem Aqui você já vê que ele fica bem pretinho Por causa desse cacau em pó que é mais forte Acrescento agora a farinha de trigo O bicarbonato E o fermento Vou misturando E acrescentando a água morna Aqui já está bem misturadinho O ponto da massa é esse, ó Bem fluido E agora eu vou colocar na minha assadeira Eu tenho aqui uma assadeira de 20 cm de diâmetro por 10 cm de altura Eu coloquei um papel manteiga aqui no fundo Para não grudar, tá? Para o meu bolo sair direitinho Não passo nada em volta Agora eu coloco a massa A massa bem brilhosa, olha Fica bem fofinha Muito bonita essa massa Bem pretinha Aqui já coloquei toda a minha massa na forma E vou levar agora para assar no forno pré-aquecido 180 graus por 40 minutos Aqui eu já desenformei o bolo Agora eu vou virar ele para vocês verem embaixo Como é que sai aquele papel manteiga Olha só, ele ainda está um pouquinho morno Mas sai com facilidade, ó O fundo fica perfeitinho Então é legal colocar esse papel manteiga Vai tirando com delicadeza Caso você não tenha o papel manteiga Pode ser o papel toalha Olha como ele fica bem pretinho, tá vendo? Vou cortar uns discos para vocês verem por dentro Como é que ele fica Olha só, aqui está a outra parte que eu cortei Para vocês verem como fica a fatia Fica bem fofinho E bem escurinho Uma delícia Só a massa já é uma delícia, pessoal É isso Viu só que fácil e rápido de fazer? Espero realmente que vocês façam Porque eu tenho certeza que quem fizer vai gostar Depois comenta aqui embaixo, tá bom? O que vocês acharam Pessoal, curte e compartilha esse vídeo Que assim você ajuda o canal E eu posso fazer mais vídeos para vocês Quem quer me seguir aí em outras redes sociais Pode entrar lá no Instagram Que é o arroba confeitando com carinho No Facebook eu tenho grupo E tenho página no Facebook E também como confeitando com carinho E o site que é o www.confeitandoconcarinho.com.br Lá tem receitas Do passo a passo E também tem como você imprimir Dá uma olhadinha lá no site, tá bom? Beijão e até a próxima Tchau